A Cressol tem orgulho de ter nascido nesta terra. E há mais de 20 anos está ao lado de homens e mulheres que trabalham e cuidam bem deste lugar. No campo ou na cidade, nossa missão é dar suporte para quem trabalha e desenvolve esse país. A solidez de hoje vem da confiança que nos permite expandir por todo o Brasil. E a garantia de que podemos atendê-lo com a mesma dedicação e confiança com a qual nos relacionamos com os nossos agricultores. Por isso, hoje a Cressol é rural, é urbana, é para todos. E para fortalecer os negócios nesta feira, que é orgulho dos beltronenses, preparamos um pacote exclusivo de financiamentos da Cressol para a edição de 50 anos da Expobel. Cressol Veículos na Expobel Linha de crédito para negociação de carros, motos e caminhões novos e usados com até 15 anos, financiando 100% do valor da nota fiscal ou tabela FIP, com prazo de até 60 meses. Ótima oportunidade para sair da Expobel de veículo novo. Crédito imobiliário na Expobel Destinado a atender reformas, ampliações e também a compra de imóveis novos ou usados, com prazo de 120 meses e financiamento de até 100% do valor orçado. Será possível fazer aquela reforma adiada há tanto tempo, ou instalar a tão sonhada piscina com mais tranquilidade financeira. Crédito sustentável na Expobel O uso de energias renováveis está cada vez mais presente em nossas vidas e acessível ao nosso bolso. A Cressol quer facilitar ainda mais com uma linha de crédito específica para aquisição de placas fotovoltaicas, aquecedores solares ou instalação de biodigestores, todos com financiamento de até 100% do equipamento e com até 10 anos para pagar. Assim, fica fácil ser sustentável. Aquisição de animais na Expobel Destinado à aquisição de bovinos, caprinos, suínos e equinos, e também para melhoramento genético do seu rebanho, financiamento de até 100% do valor, com até 48 meses para pagar. Cressol Máquinas e Equipamentos na Expobel Um equipamento novo da maior rentabilidade na safra. A linha especial da Cressol tem ótimas condições para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas novas ou usadas, com prazo de até 10 anos e até 100% do valor do bem financiável. No setor agrícola, também serão operacionalizados repasses de recursos oficiais para custeio e investimento. Cressol Bem-Estar na Expobel Para mobiliar sua casa, viajar com a família, fazer tratamentos estéticos ou para adquirir qualquer tipo de produto ou serviço. Financiamento total com prazo de até 36 meses. Você merece curtir a sua casa e estar de bem com a vida. Além destas linhas especiais para a Expobel 2018, queremos garantir a você, expositor, que teremos as melhores taxas de juros, assessoria completa de nossa equipe, condições especiais para o fechamento do negócio e comissão na venda sobre o valor financiado. É um orgulho para nós ser patrocinador máster da Expobel. Queremos e vamos trabalhar para que cada expositor atinja suas metas de comercialização. E para isso, seremos parceiros e convidamos você para conhecer o jeito Cressol de ser e de se relacionar. Cressol, a instituição financeira oficial da Expobel 2018. Expobel 2018. Expobel 2018. Expobel 2018. Expobel 2018.